Música Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Stroiter e cara, já tô tentando gravar esse vídeo aqui, mano, umas 5 vezes, cara, vamos ver, tomara que eu não erre agora Mas e aí, beleza? Como é que vocês estão aí? É, mano, eu finalmente aí tô trazendo pra vocês a gameplay número 15, que é a gameplay de M14 EBR, que mano, a galera pediu incessantemente aí Eu já queria agradecer aqui ao Mano Vini, que me prestou a conta aí, valeu Vini, tamo junto, leque E é isso aqui, eu vou começar falando um pouco aqui da arma, cara, eu coloquei um naviozinho Nossa, cara, eu falo que vou falar da arma, vou falar do mapa, mano, mas beleza, eu coloquei um navio aí de 150 kills básicos É, sem ser de HS, só pra esquentar mesmo, eu queria pedir desculpa também pela gameplay que eu tomei um pouco no bão Aí eu tô meio que sem tempo de treinar, mas enfim, parando de enrolar, vamos falar aqui da arma Cara, papo, eu vou jogar logo aqui, papo reto, mano Melhor arma do Crossfire Olha o reload dela, carrega super rápido, mano Ela puxa rápido, quando você puxa ela assim, mano, ela puxa rápido também É, o recoil dela é fácil de controlar e o melhor, mano, ela varia 100% Cara, sem, eu não vou falar mais nada, só nenhuma coisa, melhor arma do Crossfire, na minha opinião Se você quiser rodar, pode rodar, beleza? É, pronto, já dei um resumão aí da gameplay Agora vamos falar aí do principal assunto que tá no vídeo aí, né, cara E que é como eu cheguei e comecei a jogar Crossfire Mano, vamos começar aqui, foi no tempo que eu jogava muito Combate Arms, eu era fanático pelo Combate Arms, mano E eu me lembro que aqui em casa, a net ficou fora do ar um mês, mano E tem uma lá house aqui perto, eu comecei pra lá pra eu jogar Combate Arms e os caras me apresentaram o Crossfire Eu meio que não ligava muito, tá ligado? Ah, não, esse jogo é ruim, não sei o que Mas os caras pegaram, fizeram uma conta lá pra mim, eu deixava a conta lá Só quando eu tava cheio do Combate Arms, era que eu ia jogar Crossfire E, cara, foi que eu fui gostando do Crossfire, tá ligado? Fui jogando, até que quando a net voltou aqui em casa Eu sabe de uma coisa, velho, eu vou baixar aquele Crossfire, aquele jogo lá, mano Eu baixei Crossfire, comecei a jogar e tal Mano, eu comecei a gostar, comecei não, eu já tava gostando Mas eu comecei, cara, quando eu comecei a jogar Eu tô falando quando eu comecei tudo da hora, né, velho Mas de boa, cara, só começando Nossa, cara, só voltando aqui Cara, quando eu comecei, muita gente fala que joga no lag, não dá pra jogar e tal Mano, quando eu comecei, eu também jogava no notebook, mano Meu FPS era entre 25 a 30, sei lá, no máximo chegava 40 Sala cheia dava 30, mano Era meio que jogável, tá ligado? E todas as técnicas que eu sei até hoje, mano, eu aprendi tudo nesse PC, cara Esse que eu tô aqui hoje, sei lá, foi só pra estar em prática, tá ligado? Mas voltando aqui, cara, eu quando comecei, além de eu ter o PC ruim Eu apelava muito, cara, isso aí eu acho que era pra compensar, mano Mas eu não recomendo fazer isso Eu apelava muito, cara, eu jogava de SPOP, de ACL E eu fui vendo que a galeria meio que cana e tal E, mano, eu fui vendo que eu não tava meio que fazendo um jogo justo Eu tava tendo vantagem em cima dos caras Aí eu peguei, mano, comecei a ver vídeos na net, ver vídeos do Floing E, mano, eu comecei a jogar de QBZ Eu achava muito bonito o Floing jogando de QBZ E eu comecei a jogar de QBZ Depois eu passei pra M4A1, mano Aí foi a época que eu, mano, eu não conseguia matar de jeito nenhum Com a M4A1 Aí eu peguei e comecei a jogar de sniper, mano Eu passei uns 6 meses jogando de sniper Pra quem não sabe aí, eu tenho 11 meses e meio de CF Eu passei uns 6 meses jogando de sniper incessantemente, sem parar E, cara, aí depois quando eu... Mano, eu vi que eu... Não, mano, eu tenho que treinar um pouco de rifle Quando eu voltei pro rifle, cara Eu percebi que a sniper, mesmo sendo uma arma de classe diferente Ela me ajudou muito na mira em geral, cara E, mano, é uma dica que eu deixo aí, cara Qualquer arma que você jogar, você vai tá treinando sua mira em geral Beleza? Aí, mano, sei lá, eu voltei pra M4A1 Eu já tava dando uns HS massa Matando geral, não Matando legal Aí, cara, a galera começou a usar esse bagulho de coleta e capacete Aí eu me senti meio que na obrigação de usar AK E tô até hoje, mano Não tem mistério, não É, mano, eu acho que é só isso aí, minha história do crossfire Falta, mano, eu fiquei com medo de... Dos outros vídeos que eu tava fazendo Sempre faltava... Ficava... Terminava não dando o tempo Mas esse aqui deu Então agora eu vou dar alguns avisos aqui, galera Que eu vou pedir a vocês aí, por favor, cara Por favor, de verdade É, eu vou pedir a vocês aí que comentem o que vocês estão achando do meu canal, cara É, um negócio no YouTube, cara Que eu tô sempre procurando melhorar o meu canal Vocês... Eu acho que vocês percebem isso aí Eu tô sempre tentando melhorar Então, nada melhor do que a opinião de vocês Do que vocês estão achando do canal Então, cara Pode criticar, mano Sendo crítica construtiva Tá, tá, tá Eu vou ler, cara E vou tentar melhorar Então, fala aí se o áudio tá ruim Se eu... Nas gameplays tá ficando... Eu muito noob Tá ficando parada Fala aí se... Sei lá A qualidade da imagem tá ruim Se o microfone tá estourado O som Então, por favor, cara Comenta aí pra eu ter meio que uma noção De como é que tá meu canal Porque, cara Uma coisa que eu percebi no YouTube É que você sempre tem que melhorar, cara Então, eu vou Vou tentar melhorar isso aí Eu não sei se eu já falei isso Não, acho que foi na outra vez que eu tentei Mas, beleza É... E outro aviso aqui É só pra avisar Que, cara Se tu quiser jogar comigo Cola sábado Às 6 horas no Radical Ou entra no Crossfire Pra me seguir lá Vai que a gente vai fazer um Open Lobby E joga lá com os inscritos Então, eu já quero a vocês aí Já... Já quero Já peço a vocês aí Que espalhem a palavra E... Quero mandar um salve aqui pra o Clan Stróiter Play Um salve aí Manolos E é isso aí Sábado tem Open Lobby É... Deixa eu ver se tem mais É, tem mais não, mano Eu meio que fico procurando assunto pra falar Beleza? Mas é isso aí, galera Se você gostou da gameplay Não se esqueça aí de me ajudar Eu tô com aquela meta de 170 likes Então, se você quiser me ajudar Deixa o seu joinha aí Pra me ajudar Eu já falei ajudar Não sei quantas vezes Mas tudo bem Se você ainda não se inscreve aí no canal Meu Facebook e meu Twitter Tá aí na descrição E é só isso aí Valeu, Vini, pela conta De verdade, Manolo E... É isso aí, galera Falou E até mais Beijo Tchau 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 Tchau